Rodada NBA começando e vai ter a Manoela de fundo. Vai ter a Manoela. Pronto. Tá rolando, hein, gente? Ela tá de abóboras. Você tá se vendo ali? Quem que é essa menina? Quem que é? Eu vou fazer uma piada. Ah, Bruno. Qual aqui é a piada? Você já sabe. Você não se ligou ainda? Ah, boneca assassino! É, o brinquedinho assassino! Piada foi boa, não foi? Pra começar bem, eu rodada NBA. Agora eu te vou guardar a faca porque eu não gosto de facas. Vai lá, Bruno. Isso, vai lá. Vamos lá, NBA começando. Já deixa seu like, já segue os Instagrams, o tênis. Os Instagrams, eu tô faltando a me seguir, as pessoas nem praram. Tão faltando então, é só seguir o Instagram. Estão te seguindo, Carol? O tênis, ó, aos pouquinhos o tênis vai sair, ó. Tô sentindo aqui, ó, no passinho, no passinho. No passinho, não. Ó, aos pouquinhos as pessoas estão indo aqui, ó. O Bruno! Vamos começar então pela desgraça. Eu separei aqui o top 3 desgraças até o momento. Top, top, top desgraça. Top 3 desgraças até o momento. Tom! 3. Primeira vergonha até o momento, Cleveland. Ah, tudo de 0,5. Aí eles são demais. Eu vou falar que os torcedores do Cleveland são demais. Eles respeitam o meu Cleveland, 0,5. Mais de 100 torcedores de Cleveland comentaram no Shoah. Existe torcedor do Cleveland que coloca, ele torce tanto pro Cleveland, ele torce tanto pro Cleveland, que ele coloca o avatar dele do Memphis. É. O cara, eu sou o Cleveland e o avatar dele é do Memphis. O cara, eu sou o Cleveland e o avatar dele é do Memphis. O cara que ele falou, a primeira camiseta do Cleveland que eu ganhei foi na temporada passada, que ele comprou. Foi na temporada passada. E depois a primeira camiseta chegou, nunca mais o Cleveland ganhou. Culpa dele. Podem ir lá nos comentários procurar essa pessoa e acusar. Culpado, 0,5. 0,5 e 0,5. Tem dois times que não ganharam ainda, né? Ele e o Oklahoma. Porque a gente falou tanto do Oklahoma. O Oklahoma é o top 2. O Oklahoma é o top 2. O Oklahoma. O Oklahoma só não tá pior que 0,4. É, mas ainda tem jogo pra ser jogado. Mas calma. Pode contar o Oklahoma e Boston. O Oklahoma e Boston. Aí a gente vai pro top 3. Eles conseguiram perder o jogo no último quarto. 14x1, Guilherme, eles tomaram? 14x1. Eles não fizeram absolutamente nada. Sabe o que mais me revolta? Eu vou dizer. Um comentário que é assim. Gente, as pessoas que vão assistir os jogos da NBA não torcem pra equipe. Não é possível. O time tava com o jogo na mão. Cagou o último quarto. A galera... Musiquinha. E o torcedor fazendo um graça. Eu falo, mano, tem que trazer os torcedores brasileiros do Oklahoma pra lá. Tem que tacar copo neles. A galera tem que ter pressão. Os caras saem do time. Imagina aqui, cara. O torcedor vai lá. Tem que tacar copo. Tem que cuspir. Não, tô brincando. Não, mas tem que pressionar os caras. Falta isso. Falta a torcida. Tá lá. Falta aquela vontade. É que o torcedor americano não é que tem torcedor brasileiro. É o torcedor latino. É espectador. É espectador. O torcedor latino, ele tem a paixão. Faltando 4 minutos pra acabar o jogo, o Oklahoma estava com 94 pontos. Acabou o jogo, o Oklahoma estava com 95. Foi o 14 a 1. Foi esse em 1 que ele fez. E o último time, a surpresinha do momento para alguns, para outros, não é tanta surpresa. Houston Rockets que está 1 barra 3. Pô, tá complicado, né? 1 barra 3. O que eles perderam? Do Utah. Pô, uma Utah. Dona Von Mitchell, amiga. Ele fez 38 pontos, mas o Harden saiu no último quarto, né? O Harden, é. A Manuela vai participar desse rodado. A Manuela tá demais, hoje. Tava tudo gay. Aí o Harden saiu. Aí o Carmelo falou. Só pra mim. Eu vou pegar. Você viu o rebote que ele foi pegar? O rebote defensivo? Meu, o rebote, a bola veio, ele foi pegar assim o rebote, ele pulou pra pegar a bola assim. Ele fez assim, ó. Lembra muito eu pegar no rebote. Esse lembra muito eu. Eu preciso falar com toda a propriedade agora. Lembra muito eu pegar no rebote. Você já tinha jogado NBA? Eu já tinha propriedade pra jogar ali. É o pior início de temporada dele até o momento. Do Carmelo. Só quero deixar isso. Ah, e o Halzinho não jogou, né? Não tá jogando, ele tá machucado, ele tá machucado. Tadinho. Philadelphia Bucks. Eu quero só falar do Antetokounmpo. 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 Que, peraí, 32, 18 e 10. Batendo recordes, né? Ele faz tudo. Aí eu perguntei pra mim, mas que posição que ele faz? Qual a posição dele? Todas. Todas. Ele dá assistência pra ele mesmo, se ele errar ele pega o rebote. E eu acho que ele tá em estatística de, peraí, melhores reboteiros? Quem quer? Deixa eu ver. 16.5 rebotes. Tudo bem que temos poucos jogos, mas mano... E ele não é pivô. Ele pega tudo. Ele pega rebote, ele dá assistência, ele faz tudo. Ele joga muito. Ele joga muito. Esse gregão aí melhorou muito. Assistam ele. Ah, a gente tem ele. Ele tá entre os top 3 MVP aí desse ano. Tá, a gente tem aí já o top 3. Sim, sim. Já podemos iniciar. A campanha. A campanha. Os 3 vão ser falados hoje na rodada, inclusive. O primeiro acaba de ser falado, que é Giannis Atetokounmpo. Atetokounmpo. É fenomenal. Ele roubou uma bola fenomenal. Ele olhou pra um lado e pegou do outro, se jogando no chão. Ele já sabia que ia morar. Aquilo ali... Isso aqui é visão de jogo. Aquilo ali, deixa eu pensar. É... Fala um... Tem que ser um personagem atual, não. Eu ia falar Jasper, mas Jasper, as pessoas não sabem mais o que é. Bem 10. Ele se transformou num bichinho. Virou. Bem 10. Eu não... É, Max Steel. Nossa. Ah, você não é galinha pintadinha? Nunca colocou galinha pintadinha? Eu vou fazer isso comigo, né? Eu vou fazer isso comigo agora, né? Mas que que eu vou dar pra falar? E o terceiro? Terceiro? O terceiro jogador, meu? Qual é o terceiro jogador, Bruno? Ele jogou na partida Golden State e Washington Wizards. Menino... Menino Curry tá... Mas, mas olha, sabe o que eu acho? O que é legal, você jogar num time que vai... Porque eu não entendo esses negócios de MVP. Eu já parei de entender como é que volta, qual que é a importância, o que é relevante. Então, assim, se o seu time vai pros playoffs, o que é o caso do Golden State Warriors, é só você jogar bem. Porque eu não sei se eles fizeram 51 pontos num time X, no Minnesota, por exemplo. Será que ele ia ser? Ele seria. Não, eu sei que ele seria, mas assim, tipo... Por exemplo, em Denver, eu acredito que não. Ó, o Rui fala que não. Ele faria se for um golfinho? Faria. Faria. Dá pra fazer. Ele pega a bola e só chuta. Devin Booker fez 60 no Phoenix, no jogo. É. Não é tão simples, não é tão simples. Então, ah, o questionamento é, é só você fazer um recorde de pontos, ou precisa de mais alguma coisa? Ah, eu acho que tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouquinho. Tem aquele negócio, ele também tem que ter aquele charminho, tem que ter aquele nome, né? Se não tiver aquele velho e bom nome, não adianta. Mas, por exemplo, é fácil CMVP no Golden State Warriors? Sim. Será que é fácil CMVP no Toronto? Vou dar um exemplo muito bom. Donovan Mitchell na temporada passada. Jogou muito, ele não era um forte candidato. Vai ter... Tudo bem. Ó, vai ficar assim, vai ficar com a manela de pôr. Gente, gente, vai ter uma... É, é isso aí. O Donovan Mitchell na temporada passada... O Donovan Mitchell, ele não foi aquele cara draftado que todo mundo esperava que ele ia concorrer ao Rookie do ano. Do nada ele apareceu, ele jogou muito. Alguns dizem que ele jogou melhor que os outros, que o Ben Simmons que foi o que ganhou o Rookie do ano. Não faz sentido. Só que o Ben Simmons já tinha o nome desde que ele foi draftado, todo mundo olha para o Ben Simmons, porque ele é o cara do momento. E o Donovan Mitchell que ninguém conhecia, jogou pra caralho. E aí? Essa é a questão do MVP também. Eu acho que aquele cara que tá jogando muito, mas ninguém fala dele. É, então. Então você tem que estar numa franquia boa e jogar bem. Tem um negócio do... Do business. Do business. O cara tem que vender. O cara tem que... Ele não é só um jogador fodido. Ele tem que ser um personagem. Ele tem que ter todo um... Um... É a mesma questão do Westbrook e do Harding. Aquela temporada que o Westbrook foi campeão. A gente falou, o Westbrook jogou pra ele a temporada inteira. Ele não jogou pro time. Foi isso. Ele quis bater um recorde, ele bateu um recorde, por isso ele foi no MVP. E aí é a mesma coisa que eu deixo pro Curry nesse momento. O Curry jogou, ele fez 51 pontos, 11 bolas de 3 e o recorde de bola de 3 era dele. 13 bolas de 3 em um jogo. Ele não jogou o último quarto. Ele podia jogar o último quarto. Ele ia bater esse recorde se ele jogasse. Ele teria 12 minutos pra fazer 3 bolas de 3. Ele ia conseguir fazer isso. O cara tava com... Ele fez 23 pontos só no primeiro quarto. Ele pegou uma bola... Você viu uma bola que ele pegou e ele mandou de... Ele mandou, ele tava longe pra caramba, ele mandou a bola. E aí... Aquele momento que você sente até o próprio Michael Jordan. E aí ele fez a piadinha do Michael Jordan na cidade de 92. Aí fez um. Aí eu preciso falar de um outro cara. Que esse início de temporada não é só do Curry. Não. É do Kevin Durant também. Além do Curry ter feito 51 pontos, 11 bolas de 3, ter jogado pra caramba. O Kevin Durant foi lá e fez 30. Mas o Kevin Durant é sacanagem. Não, tipo o Kevin... Ninguém falou do Kevin Durant. Ninguém falou, mas o Kevin Durant fez 30 pontos. Aquele cara é o assassino silencioso. Não. Oh! Boom! Boom! Ele fez 30 pontos, 72% de aproveitamento. No terceiro quarto, não sei se você viu, ele acerta uma... Ele dá uma enterrada. E aí ele vai pro banco e fala assim, pode me substituir. Pra mim já acabou. Então, aí... Aí eu acho da hora, moleque. Porque tem que ser assim mesmo, tá ligado? Se você fez 30 pontos e o maluco fez 51, você fala assim, nós dois mandamos 80. E aí, é isso? Aí você vai ficar humilhando as pessoinhas? Porque você é muito foda? Gabi, é. Ah, eu não aguento essas coisas. Não aguento essas coisas. Enfim. Isso é o jogo. É the game. It's supposed to be playing. Michael Jordan fazia isso. Michael Jordan olhou, fechou o olhinho, arremessou a bola, se livre, olhando pro cara. Não, mas é isso aí, ele falar que a técnica dele é boa. É não ele humilhar o jogador, que eu sou muito foda e a gente meteu 80 pontos na sua cara aí, ó. Fica quietinho aí. Eu vou até ir embora, porque isso aqui tá muito fácil. É, mas tem que ser assim. Ah, pelo amor de Deus. Tá tão fácil. Fala! E vamos falar. Vamos falar do Lakers, que a galera tá esperando. A gente nunca falou tanto do Lakers. Nunca. Fazia tempo, porque os Lakers... Nunca! Não, ano passado eu falei. E aí ele falou assim, caralho, esse cara te deu uma música em mil homenagens pra eu ter que ganhar, porque os torcedores do Lakers estão aí na falta de ganhar. E aí ele foi lá, o que ele fez? Aí ganhou o jogo. Quase foi triple double. Ele tinha quebrar. 19, 10 e 7. Ele tinha quebrado esse recorde. Eu preciso fazer só o comentário, a gente tinha que quebrar esse recorde, porque senão o pessoal ia falar que ia ser a pior, o pior começo de temporada dele desde 2003. Porque 2003 ele já tinha batido em 2003. Ia ser pior que 2003. Aí o vai e fala, não papai. É o eco. Não, mas já tá melhor. Primeiro que o técnico já é melhor do Lakers, né? Sim. Então a gente já não vamos nem te falar sobre isso. Tyron Lutton indo pro Lakers. Tyron Lutton. Os torcedores do Lakers agora entram em crise. Mas é como é bom, né? Quando você tem um jogador que puxa, né? Que faz o rolê acontecer. Porque o Lakers basicamente é um time jovem, basicamente a base ainda tá a mesma. Mas assim, você vê que o cara, quando o cara é bom, quando o cara é tipo foda, você vê como ele faz o time jogar. Se você parar pra prestar atenção, é que nem você falou, ele entrar na quadra é outra coisa. Ele entra e é confiança, né? Todo esporte é confiança. Se você joga com um cara no mesmo time que é muito bom... Valeu, você tem que passar a bola direito pro Lebron, você não vai passar qualquer bola, entendeu? E a FIFA aqui, ó. Você não vai passar qualquer bola e você não recebe qualquer bola. E você não vai chutar qualquer bola também. Porque o cara fala assim, você tá desesperado comigo, né? Imagina você chuta uma bola e caga e o Lebron tá livre. Mas é a confiança, mas é a confiança. Se você pegar a bola, você recebe uma bola do Lebron sozinho e você fala assim, mano, a gente vai ganhar esse jogo porque eu tô com o Lebron, você vai acertar. Você vai acertar. Ah, o esporte é pura confiança. É puro suco da confiança. É, é confiança. O Cleveland virou o 3x1 no 4x3 porque acreditou que ia ganhar do Golden State. O Golden State apavorou, não conseguiu fazer mais um jogo decente. É verdade. Mas vamos falar do segundo jogo que foi incrível. Colby Bryant estava no Staple Center. Ele falou que se fosse 0-4, 0-5 ele consideraria, se começasse 0-5 a temporada, ele consideraria voltar a jogar. Aí, aí você fala do Kevin Durant, você vem falar do Kevin Durant, você vem falar do Kevin Durant, agora você fala do Kobe também, aí ele querendo se achar mesmo também. Não, é diferente. É completamente diferente. O Kevin Durant passou do ponto. E a Carolina nem falou nada. Kobe Bryant estava lá, sentadinho ali, assistiu, viu o joguinho. Eles ganharam do Denver, que era o time que estava bem vindo. Ele estava em 0-4. Estava 4-0. 4-0. 4-0. Lakers foi 2-3. Vamos ver agora como é que vão ser as próximas rodadas. Calma, é tudo começo, tudo aí. Pode ser que daqui a pouco vai mudar tudo isso. O Orlando já começou a cair, Jones. Está tudo voltando ao normal já. Podem ficar tranquilos. Deixa seu like, curta. Deixa seu like e curta, tá? Compartilha, comenta. Deixa nos comentários o que, Gabriela? Deixa nos comentários os seus top 3 MVPs. Boa, deixa nos comentários os seus top 3 MVPs. É isso aí, um comentário final. E a gente não colocou os lances na galera, porque vieram poucos lances. Exatamente. É nóis. A gente vai colocar no próximo rodado, se vierem mais lances. Tá bom, beijo e tchau. Se você não sabe o que a gente está falando, vai no Instagram do canal Chua. Ainda está dando tempo, Carolina? Dá para falar mais alguma coisa? 3, 2, 1... Uau! Porra, Bruno! Que isso? Pensei numa piada, até. Porra, Bruno. Aliás, é a sua missão, pensar numa piada toda na rodada. Ah, eu cantei na última. Não, Bruno. Me improviso. Foi ótimo. Gostou? Foi bom. Talvez a gente vai melhorar. A gente tem 80 rodados aí para fazer. É?